Olá pessoal, tudo bem? Grazi Bittencourt. Não reparem, sem make, cara lavada, mas é que assim, uma gripezinha chata me pegou, mas esse não é nosso assunto. Lembra daquele vídeo que eu fiz ensinando a Isabela a plantar tomate na casca do ovo? Gente, tá a coisa mais linda. São dois episódios agora que eu fiz um vídeo de atualização já com dois episódios com intervalo mais ou menos de 15 dias entre um e outro. 15 não, 20 dias. 20 dias entre um e outro. Vem comigo, vem olhar, se inscreve aqui no canal, dê um like nos vídeos e aproveita. Vamos plantar mão na terra, chama as crianças, eles adoram esse tipo de atividade. Beijo, até mais. Um pouquinho atrás, eu fiz um plantio com a minha filha Isabela do tomate cereja na casca do ovo. E já que a gente quer aproveitar os nutrientes da casca do ovo na nossa plantinha, eu resolvi fazer uma experiência. Plantei, eu removi o fundo da casquinha do ovo para eles poder se expandir nesse vasinho maior e plantei esse ovinho com a minha muda de tomate cereja nesse vasinho. Vamos acompanhar? Hoje é dia 25 de novembro e logo mais eu faço vídeo de atualização. Grande beijo. Olá pessoal, graças a bitem por tudo bem? Dia 25 de novembro eu fiz um vídeo mostrando que eu plantei o tomate cereja aqui nesse vasinho, removendo só o fundo. Hoje é dia 13 de dezembro e eu vim mostrar a atualização. Olha que gracinha que tá o tomate. Então, gente, finalizando, de uma vez por todas, a casca do ovo é a nossa melhor sementeira. Quando a gente planta e quando a gente vai fazer o plantio dela no vaso, a gente não tem danificação do torrão. A nossa planta recebe os nutrientes como cálcio, que é extremamente importante para as nossas plantas. Então, super recomendo. Vocês podem plantar, olha que delícia, olha que maravilha, qualquer tipo de semente na casca do ovo e depois somente enterrá-la num vasinho com substrato para que ela se desenvolva e venha ficar linda assim. Super abraço para vocês e vamos colocar a mão na terra, vamos chamar as crianças porque elas adoram esse tipo de atividade. Tchau!